Olá, vamos ver nesse vídeo como criar cadências no hamper e algumas sugestões, obviamente, como sempre. As cadências, né? A gente vem aqui. Obviamente, para ter uma cadência, eu preciso, primeiramente, ter os templates, que a gente viu como fazer em outro vídeo. E temos que ter uma segmentação, porque uma cadência faz sentido só se tiver uma segmentação associada. Quando eu crio uma nova cadência, segmentação, eu posso escolher entre as várias segmentações que eu tiver aqui. Aí, ele me pede se eu vou... o nível de confiabilidade dos e-mails que eu vou usar. Ou seja, ele, de padrão, coloca verde e laranja e o cinza não conhecido, confiabilidade não conhecida. Eu sugiro sempre colocar também o vermelhinho. O vermelhinho seria e-mail de baixa confiabilidade, só que o ponto é que eu não confio na confiabilidade que o hamper dá. Isso não tem dado muito resultado. Então, é bom tentar abordar, porque esse debounce já vai fora da lista. E, como eu sempre falo, é sempre melhor tentar abordar mais pessoas do que menos pessoas várias vezes. Então, uma vez que eu faço isso, eu vou começar a colocar o meu template aqui dentro. Eu escolho o template. De padrão, eu disparo segunda a sexta, sem sábado e domingo. Eu poderia acrescentar sábado e domingo. Minha sugestão é de ficar segunda a sexta. Deixar o horário. Eu posso alterar 8, 18, mas eu deixarei o padrão. Então, aí a gente pode escolher quando começar. De padrão, ele vem com 25 disparos por dia. O ponto é, dependendo das outras cadências que a gente tem, do template, é importante deixar claro, tentar disparar entre 140 e 150 disparos por dia no total. O hamper, ele dispara no máximo 200 e meios por dia. Então, se eu colocar, por exemplo, programar 300 por dia, ele vai disparar 200. Então, a minha sugestão é de colocar, por exemplo, 150, se eu não tiver outras cadências. Caso eu tenha outra cadência, por exemplo, eu posso colocar 75 e 75. E aí, eu escolho o meu template. Vou pegar um qualquer. Eu sempre falo, vamos focar em quem é responsável. E pronto, eu poderia criar outro template. Ah, tem uma ferramenta aqui de testa B, de novo, que no hamper, isso é uma variação de testa B, fazer testa B com o template, mas também não costuma funcionar bem. Tem várias limitações. E aí você acaba perdendo muito tempo na configuração dela, mais do que no resultado. Lembrando que a gente está falando com pessoas que não estão procurando a gente. Então, realmente, a gente tem que cutucar mais do que ficar focado nesse momento, realmente, no conteúdo. Não vamos falar de soluções. São vários fatores que vão determinar a resposta. Depois que a pessoa responder, aí sim, vai fazer sentido fazer um relacionamento e mexer, trabalhar mais os templates. Mas nesse momento, ainda considerando que essa funcionalidade não funciona muito bem no hamper, vamos deixar do jeito que está. Eu posso criar outro template. A sugestão ideal seria não usar outro template. Ou seja, se eu tenho o número de e-mail suficiente para o lead, suficiente para disparar, para usar todos os disparos do mês, ou seja, eu consigo mandar o e-mail para todo mundo, é melhor do que ficar mandando vários e-mails para a mesma pessoa. Caso, porque eu tenho 3 mil disparos por mês. Caso, por exemplo, eu tenha 1.500 contatos na minha base, aí, obviamente, para usar todos os 3 mil, eu posso programar de mandar vários templates para o mês. Nesse caso, eu vou ter que fazer, dar um tempinho de 5, 6 dias, ou seja, depois, sempre mandar segunda a sexta, das 18h às 18h, depois de 5 dias, eu mando sempre aquela coisa, posso mandar 100, enfim, a somatória dos envios tem que ser, no máximo, eu diria 140. Eu posso definir, então, depois de 5 dias, eu vou mandar o e-mail para as pessoas que não responderam, vamos deixar assim, e eu posso definir se é encaminhado ou novo. Aí, vai brincando aqui, ou seja, se o e-mail ou o novo e-mail vai entrar como resposta, encaminhado ao e-mail anterior, ou como novo e-mail, como novo título. Vai brincando um pouquinho, eu não vejo muita diferença. Aí, se quer entrar mais uma questão de teste, você vai escolhendo os seus templatezinhos aqui, e aí, pode criar até o terceiro e o quarto. Lembrando que, quanto menos templates, melhor, porque menos templates significa que você tem mais leads para trabalhar. Quanto menos leads você tem, mais tem que trabalhar o template para usar todos os disparos que você está em disposição. E aí, aqui tem algumas automações de bounce, de interação do prospect, que, de novo, acabam não sendo muito eficazes, porque tem algumas coisas básicas que o Hamper não faz, então, não adianta fazer isso. Por exemplo, como eu sempre falo, o Hamper não permite continuar a conversa. O cara que responde não tem como continuar a conversa com ele aqui dentro. Então, não faz sentido fazer outras coisas. A única coisa que a gente quer, ou, por exemplo, vai para o bounce, a gestão do bounce a gente faz dentro do Gmail. O importante é disparar em massa, pedir a resposta do cara, e quando o cara responder, o e-mail vai para a nossa ferramenta de engajamento, que a gente usa no Gmail, e lá dentro a gente faz todo aquele tagueamento. Aqui, realmente, não precisa usar essas ferramentas. E aí, avançando, simplesmente, a nossa cadência vai tocando. Eu não vou avançar, porque isso aqui é um teste. E aí, obviamente, a gente tem, podemos pausar ou finalizar. Isso aqui vai, com o tempo, vai enchendo de cadências. A minha sugestão é que, no começo de novo ciclo, que a gente vê aqui, o que é que é o novo ciclo? Significa que, nessa data, vai ser renovados os créditos. Ou seja, isso aqui vai ser o que sobrou mais 500. Isso aqui, independente do número, vai dar para 3 mil. O que não disparei, vou perder, o que não capturei, vai acumular. Então, até quando chega o novo ciclo, pelo simples fato que a gente vai usar o Rampers só como plataforma de disparo, eu sugiro até deletar as cadências antigas, as segmentações antigas que a gente está usando. Ah, porque vou manter o relatório. Mas os relatórios do Rampers não são confiáveis, tá? Então, a gente usa isso para disparo em massa e todos os relatórios a gente pega a partir do engajamento que a gente tem. Primeiro no Gmail, no relacionamento, e depois dentro do CRM, quando realmente a oportunidade for criada. Até a próxima. Tchau.